Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Detão Falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube BDA, o canal Classe A É isso aí Moçada, eu estou igual milionário Quando eu corto o cabelo eu não uso o boné Aí quando ele começa a ficar meio grenhudo Aí eu vou lá e coloco um boné Moçada, atendendo a pedidos dos nossos ilustríssimos inscritos Troca do óleo da direção Tutorial agora Milionário no comando do ataque Garrado na orelha, moçada Bora partir pro abraço Moçada, SW4 Fazendo revisão Já está fazendo a revisão light Entendeu? Não, é uma revisãozinha até brutalzinha Tem algumas coisas que vão ser trocadas Essa parte Enfim Mas nós vamos focar agora Na parte Do Óleo da direção Moçada Muito bem Aqui está o reservatório da direção Bem sujo Até mesmo Externamente sujo A primeira coisa que você é feita aqui Tirar esse reservatório fora Lava ele Depois botar o óleo dentro do reservatório E fazer a sangria É um serviço parecido, moçada Com o do câmbio A mesma É quase bem aquela O procedimento bem parecido com o óleo do câmbio Então agora o milionário vai remover esse reservatório E fazer a diálise Vai ser como a diálise Quando o óleo sair limpo ali Aí a gente para Mas é bom assim, moçada Como o óleo da direção É bem sujo Aí o que você faz? Você deixa Sair bastante mesmo Tá? Deixa sair bastante Falava bem a partir de direção Principalmente Porque o óleo vai passando ali E é como você Tirando a sujeira da superfície Ele vai limpando E vai entre aspas Esfregando Quando o óleo vai fazendo a diálise O óleo vai passando E vai removendo a sujeira Beleza? Então é sempre bom gastar aí Seus 3, 4 litros Para fazer esse tipo de serviço Após isso Você faz a Completa o nível Beleza, moçada? Aqui o milionário acabou de colocar aqui Moçada, a vasilha Para parar O óleo que será removido Certo? E aí Ele vai remover aqui O reservatório, moçada Ele já tem uma mangueira Deixa eu ficar De lá para cá, moçada Só um momento Deixa eu ficar de lá para cá Para Por causa da luminosidade Aí, moçada Remove a mangueira Moçada ali As duas mangueiras, certo? Não mostrei Removendo a mangueira, moçada Vou ter que ficar aqui mesmo Pera aí, milionário Mostra as mangueiras ali, moçada As duas mangueiras, ó Ó, tá vendo essa mãe do milionário Mostra de novo Você pegando Ó Pega um alicate, moçada Naquela parte dentada dele ali, ó Dá uma Dá uma balançada na mangueira Que ela solta facilmente, ó Olha lá De novo, ó Certo? Porque às vezes a mangueira está muito tempo aí E ela gruda, certo? Então você faz o que? Você vai E Tira fora Olha lá Ele vai soltar ali, moçada A mangueira de baixo Vai escorrer um óleo Vai, né Não tem jeito, moçada Vai escorrer um óleo Não tem jeito Depois manda lavar o motor Olha lá Escorreu o óleo, ó Já está lá na vasilha Ó, escorrendo o óleo ali Certo? E aqui Ele remove a outra mangueira Olha lá Removeu a segunda mangueira Aí nesse caso aqui Agora será feita a remoção do reservatório Ali, ó A chavinha Deixa eu olhar aqui Dez, Pedro? Dez Dez Chavinha dez ali, moçada E aí você tira fora Ah, Netão Esse desengachado do suporte Não, moçada Vamos lavar o suporte junto Fazer um serviço Nota dez E não é bom ficar desengatando ele Do suporte ali não Porque depois Se afrouxa o alojamento Ele fica Vamos depois, entendeu? Então é isso aí, ó Remoção do suporte Tem um parafuso dez Embaixo lá, ó Tem um parafuso em dez Embaixo Aqui, moçada O último parafuso dez Tá vendo? Aí você põe Põe num copinho do seu lado Aí Talvez não vai ter Essa bandeja magnética, moçada Então só esqueça Põe num copinho Tem sempre uma Vazinha de plástico, tá? Nunca de lata Pra você mexer aqui Por que, moçada? Por causa do, ó Milionário foi Botou na bandeja, tá vendo? Por que põe Essa bandeja, moçada? Porque esse reservatório aqui Vai pingar Até chegar lá No, no lavador Então, tira fora Põe aqui na bandejinha Tem uma bandejinha dessa aí Pra você colocar Pra você colocar os parafusos Nesse caso aqui Como essa vai pro lavador, moçada Então a gente tem Essa aqui Que vai pro lavador E essa aqui Que é a bandeja magnética Pra chegar aos parafusos Beleza? Daqui a pouco a gente vê Como é que ficou Moçada do BDA Ou filhotada do BDA Moçada, vamos usar O Repsol Texamatic 3 Moçada Como vocês sabem Ó Ó Óleo Semisintético Entendeu? Transmissão automática E direções hidráulicas Moçada Muito bem Vamos usar ele Tá aqui o reservatório Lavado Parte Importantíssima Moçada Desse procedimento De troca do fluido É essa aqui Ó Lavar o reservatório Beleza? Tira o reservatório Fora Lava e coloca de volta Lava o reservatório Lava a tampa Certinho Serviço Top Gun Mantei tudo Lavadinho Certinho Moçada Aqui tá a mangueira Que o Eugênio vai usar Que o milionário Vai usar Pra fechar o retorno Lá Pra não ficar pingando Esse é a mangueira Né? É Ó Moçada Olha aqui Ó A mangueira mais fina Moçada É a do retorno Da bomba A mais grossa É a de alimentação Ou a de baixo Aqui ó Aqui embaixo Do reservatório É a alimentação Do sistema A que tá aqui Do ladinho Mais embaixo também Na parte lateral Inferior É a do retorno Então você vai soltar Essa mangueira E vai deixar ela pra baixo Pra ela jogar o óleo fora Certo? Lá no carro E essa da alimentação Você mantém Ela acoplada Mantém ela Já montada Aqui na direção Beleza Moçada Então melhorar Fazer isso agora Moçada Vamos ficar daqui Pra não pegar Luminosidade Olá Como falei pra vocês O suporte limpo Tá vendo Olha a diferença Agora imagina o suporte sujo Também Suporte limpo Aquela mangueira Que a gente colocou Aqui no lateral É pra Tampar É pra Tampar o buraco Daqui a pouco Vocês vão entender Por que tem que tampar Aquele buraco ali E agora ele vai Prender o suporte Os três parafusos Dez moçada Que seguram O suporte Do reservatório Do hidráulico Da SW4 Da Hilux De 2005 A 2015 É igualzinho Procedimento Você pode usar Tranquilo moçada Beleza Sistema de direção Hidráulico Da Hilux E SW4 Como é esse caso Aqui Aí moçada do BDA Agora O suporte preso Aqui Já novamente Nos parafusos Dez aqui E aqui embaixo Certo A mangueira De alimentação Presa No seu devido Duto Agora você Abastece o sistema Com o óleo Repsol Se você quiser Um Serviço Ainda melhor Coloca o óleo Repsol Moçada Aí você vai ver O que que fica Diferente Olha a cor Que tava Esse óleo Moçada Vocês lembram E agora Vai lá Pra aqui Pode dar Pode girar Na direção Ó moçada A primeira girada De direção Vocês tão vendo É com o motor Desligado Tá Olha lá O tanto que já baixou Encheu o sistema Com o motor Desligado Você faz a primeira Mandada aqui Olha lá Abastece Abastece Moçada O óleo Esse óleo Vermelhinho Aí é bonito Né moçada Olha aí Colocou Espera um pouco Começou a escorrer Um pouquinho Moçada Ó Piozinho de azeite Escorrendo ali Falar o milionário Colocando o óleo Repsol Como eu falei Pra vocês Moçada No óleo No vídeo De óleo Direção hidráulica Eu fiquei impressionado Com esse óleo Ser semisintético Moçada Até então Eu desconhecia Que existia Dexon 3 Semisintético Olha lá O volante Tá sendo esterçado Veja Ó Com o carro desligado O volante Tá sendo esterçado Né Tá sem pneu Pra não ficar No ar Pra não ficar Forçando a bomba Começou ali Olha lá Moçada O óleo saindo Ó Ligado pra baixo Lá na vasilha Tá vendo Igual como eu falei Pra vocês Vamos lavar bem Esse sistema aí Moçada Vamos lavar bem Já que é pra limpar Moçada Limpa Bem limpo Ok Vai lavando Vai colocando Já vai pro terceiro litro Moçada Vamos gastar Vamos gastar Esse terceiro litro No quarto litro A gente coloca Uma metade dele Depois Corrige o nível Moçada Vai Pode esterçar Olha lá Uma pessoa vai esterçando O carro Milionário vai abastecendo Aqui O óleo Olha lá moçada Óleo limpinho Não se esqueça Moçada De tampar o buraco Do retorno Aqui Porque senão Esse aí Olha aqui Sem estar Vedado Aqui Tá vendo Aquela mangueira Com o prisioneiro Na frente Dá uma olhada Pra vocês verem Essa mangueira Tá fechada Aqui E o óleo Não sai por aqui Aí sai Retorno Netão Fazer com Três litros Moçada Faz três litros A limpeza Do sistema Moçada E o quarto litro Você É Você Corrige o nível Daqui a pouco A gente vai ver A diferença Ali Aí moçada Do BDA Tá vendo Tem que fazer Bem feito Moçada Já que é a diálise Aí Beleza Aí moçada Baixou Olha só Baixou Certo Agora Você remove A mangueira Ali Que tava Vedando O retorno Olha lá Mostra aqui Como é que é A mangueira Novamente É uma mangueira Pessoal E tem um prisioneiro Na frente Tá vendo Pode ser menor Pode ser menor Aqui o milionário Gosta do troço Exagerado E agora E agora você Prende O retorno Puxa a mangueira Puxa a mangueira Pra cima Prende o retorno Olha aí Agora é hora De corrigir O nível Moçada O quarto litro Como eu falei Pra vocês A gente vai Corrigir O nível Moçada Tutorial Em tempo real Sem frescura Sem disfarce Sem fantasia Tutorial Em tempo real No BDA O seu canal De caminhonetes Classe A Olha lá Agora coloca lá Continua virando Vai virando Agora continua virando Moçada E aí o óleo Tá retornando Agora aqui A mangueira Tá acionada Aqui Certo Olha lá Agora Tá baixando Subindo o nível E baixando Tá vendo Olha aqui Vamos olhar As bolinhas Por dentro Aqui Ó Ó As bolinhas De areia Moçada No óleo Tá vendo Ó Elas Aí Ó Essas bolinhas De areia Olha aí É o ar Do sistema Ó Tá vendo Que é por cima Que tem Essa latinha Mais clara Pois é O ar Do sistema Agora Tem que ficar Vendo Carlinho Moçada Fazer ginástica A vontade Ali Ó Estesando A direção Ó Estesando 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 Fechou Ali O retorno Agora Certo Ó Lá E aqui Mandando Até a cor Você já percebeu E que mudou A cor No óleo Né moçada Agora Vai ficar Fazer ginástica Quem quiser fazer Um ginástica Para os braços Passa e trocar E trocar A direção Moçada Lembrando Pneu No ar Não necessariamente Se tirar o pneu A gente tirou Porque é revisão Mas se você Para fazer a troca Tem que tirar o pneu Do ar Do chão Tem que ficar Sem peso Algum Na suspensão Nem da direção Veículo Desligado E aí faz A diálise Tá vendo Beleza Daqui a pouco Moçada A gente vai fazer O que A gente vai Dar partida Para sangrar Tranquilo Faz até um barulhinho De bolha de ar Aqui Vamos ver se Consegui Capitar Você vira A bolha de ar Subindo Ali Olha a bolha de ar Passando Olha Tá vendo Vem que assim Tá vendo Meu dedo Aqui Olha lá Olha A bolha de ar Passando ali Moçada Tá vendo Essa ginástica Tem que ser feita Moçada Não tem E aí moçada Qual que é a manha Que a gente fala Aqui Na primeira Essa troca Essa primeira troca Olha lá Passou mais uma bolha de ar Viu Aí o que você faz Baixou Subiu Baixou Subiu Normal Essa primeira troca Você bota um pouquinho Acima do máximo Por causa Por causa Por causa que vai baixar Esse ar Ele vai ficar Ele sempre Mesmo fazendo Todo esse procedimento Aqui moçada Olha lá Viu uma bolha de ar Passando aqui Mais uma ali Olha lá A bolha de ar passa Olha aí moçada O tanto que abaixou Agora Tá vendo Agora com o motor ligado Pode descartar Olha lá Agora continua a ginástica Moçada Testando O A direção Agora com o motor ligado Sempre bom fazer Essa troca Repito Com o pneu livre de carga Fora do ar Para que Agora que ocorra Para que não force O sistema Por causa do ar Enfim Vocês viram Que a gente tirou o ar Totalmente Fez a diálise Encheu o sistema Com o motor desligado Deixou no nível Colocou Foi a partir de agora E agora começa Devagarzinho Na lenta Fazendo essa troca Aí moçada Do PDA Olha aí moçada Moçada Do PDA O canal de caminhonetes Classe A Moçada Pronto o serviço Dá uma olhada Serviço Protocolo Águia De troca De óleo De direção Hidráulica Eu ia falar Câmbio automático Serviço Troca Do fluido Da direção Hidráulica Moçada Desta maneira Que se troca Beleza Vocês lembram Que eu mostrei Para vocês O ar Passando Aqui Aquela Natinha De ar Aqui em cima Moçada Então olha Agora A natinha Não está Mais aí Eu vou Tirar A tampa Fora Aqui Agora Olha Como é Que está Lá em cima Somente O óleo Vermelhinho Está vendo Vai lá Milionário Dá na partida Aí Moçada Isso aí Pode Se ligar Agora Ó Moçada Está vendo Viu que o óleo Circulou É justamente A circulação Do óleo No sistema Mas ó Lembra Aquela monte De bolinha De ar Que estava Em cima Aí De cor De cor Rosada Pois então Olha Percebam aí Como sumiu Totalmente Está só O óleo Beleza Vou colocar Novamente Ali Vou puxar Aqui a vareta Olha lá Vai pingar No óleo Somente O óleo Beleza Moçada No nível Correto Ó Como eu falei Para vocês Deixou um pouquinho Acima do máximo Por quê Porque Vai ocorrer E ter alguma bolinha De ar Alguma coisa Quando continuar Circulando Aí já tem um pouquinho De óleo Para corrigir Esse defeito Mas aqui A gente vai tentar Deixar 100% Sem ar No sistema Como Após toda Essa ginástica Que nós fizemos Aqui na Na casa Direção A gente vai dar Uma volta Com ela Na rua Manobrando Fazendo curva Fazendo balão Enfim Forçando mesmo Aí sim Com óleo novo Trocado Sem ar Aí sim A gente vai forçar Direção No teste No RTC Vamos pegar Um campo De futebol Um lugar Amplo Para fazer um giro 360 gal Com a caminhonete Para um lado Para o outro Fazer batente A batente Só para fazer A troca Total Beleza Moçada Então é isso aí Eu falei agora De batente A batente Mas veja bem No uso cotidiano Não faça Batente A batente Com a caminhonete Tá Não faça Que pode estragar O sistema de direção Se você Tá fazendo Se você tá fazendo Uma manobra Num lugar apertado Numa rua Você sentiu Que deu batente Volta Só um pouquinho Que você volta E já Tira a sobrecarga No sistema hidráulico Beleza moçada No sistema hidráulico Da direção Ok Não fique com o carro Manobrando De batente A batente Dá o batente Você manobra Movimento do carro Não Não faça isso A gente vai fazer agora Único e exclusivamente Com o carro parado Em um ambiente controlado Feito por um profissional Pra sangrar o sistema E deixar o máximo possível De exatidão ali Sem o ar No sistema Combinado É isso aí Moçada Esse foi o protocolo Águia De troca De fluido De direção hidráulica Ou óleo de direção hidráulica Beleza E esse protocolo A gente aplica Em todos os casos Moçada Que tem direção hidráulica Essa é a forma Que a gente troca Combinado Claro Um ou outro reservatório Vai ter uma mangueira De medida diferente O milionário Já tem aquela Que é da Toyota Que a gente troca Quase toda semana Um óleo desse aqui Então Já temos os nossos apetrechos Voltados pra linha Toyota Nos outros veículos A gente resolve ali Ativa o modo MacGyver Na hora E resolve Beleza Então é isso aí Gostou? Atendendo a pedidos De muitos inscritos Do Luiz Carlos Barreiros Lá do Rio de Janeiro Aí Luiz Carlos Atendi seu pedido aí Moçada Protocolo Ag Tutorial De troca Do fluido Da direção hidráulica E assim Nós encerramos mais um BDA O seu canal De caminhonetes classe A Mas mais classe A Que o nosso canal Só a mensagem da higiene Gente O canal do caminhonete Está bombando Tem mais de 10 mil Iscritos Ê Então não esquece de Dar o seu like Se inscrever No canal E deixar o sininho Vai ser o teu nosso Tchau Tchau Não, meu coração Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Música 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 Música